Oi gente, olha só esse sabão Pessoal, esse sabão aqui é do canal da vovó Helenita Vou deixar ele aqui para vocês irem Depois que terminar o vídeo, vocês vão lá no canal dela Olha só a cor desse sabão Essa parte aqui já está curada, já passou de 21 dias Durinho, muito bom Ele espuma muito E esse lado aqui, que está meio amarelinho A gente acabou de fazer essa parte aqui É muito rápido Pessoal, é muito rápido Isso aqui é sabão Para quem gosta de um sabão caseiro Mas não tem muito tempo Mas antes, se você ainda não é inscrito Se inscreva aí no canal Vamos lá, vamos alcançar os 5 mil inscritos E já vai deixando o seu joinha Porque isso ajuda a gente a crescer Gente, a gente vai fazer esse sabão bem rapidinho E para isso a gente vai precisar do liquidificador Vamos precisar de 1 litro de óleo 130 gramas de soda Essa aqui é a 96% a 99% Uma colher de sopa de sal E apenas 150 ml de água Primeira coisa que nós vamos fazer aqui A gente vai diluir toda essa soda Vou colocar a soda e vou colocar a água Mexer um pouquinho e a soda já dilui Olha aí, está totalmente diluída Agora nós vamos pegar o liquidificador E vamos colocar o óleo no liquidificador Para a gente bater com a soda Gente, essa receita aqui é a receita de família da vovó Helenita Ela tem um canal aqui no YouTube Eu vou deixar o link diretamente para lá Tem cada receita maravilhosa E aquelas receitas de vovó Eu tenho certeza que vocês vão gostar Vou bater aqui, viu? A gente vai bater e vai ficar de olho Porque assim que ela ficar homogênea A gente para e coloca o sal Pessoal, olha aqui Ela já está bastante diluída Isso aqui ele deu uns 3, 4 minutinhos aqui Está batendo Pode ver Então agora a gente coloca o sal E como esse aqui é um óleo usado O óleo usado muitas vezes Ele está com um cheiro muito forte Então agora eu vou acrescentar Por minha conta, está a vovó Elita Isso aqui eu vou colocar aqui Uns dois dedos de água sanitária Que é para poder cortar um pouco Desse cheiro forte Que está aqui no óleo Que é o óleo usado, né? Tem um cheiro forte E vamos bater Agora a gente vai ter que bater também Muito bem Para poder integrar bastante Essa receita, tá? Olha só Como ficou bem batido Esse aqui é o ponto do sabão Olha Muito rápido esse sabão, gente Rapidinho ele já dá o ponto E agora A gente vai colocar aqui Na vasilha Você pode colocar aí Numa vasilhinha Pode fazer igual a vovó Elita Ela colocou aí Na caixinha de leite Em garrafa pet Você coloca na vasilha sua Uma que tiver mais fácil Para você Sorvete Essa de sorvete aqui também Todo mundo tem em casa, né? Geralmente a gente tem em casa Vou colocar aqui nela Vou colocar em duas, tá? Dividir para ela não ficar tão grossa Pessoal, olha aqui Esse sabão Ele dá o ponto muito rápido Isso aqui eu vou vir de uma em uma hora Para mim ver o ponto do corte Porque eu sei que A primeira vez que eu fiz Ele endureceu Muito rápido Vou até mostrar para vocês Como que ele ficou E aí para cortar Ele acabou quebrando Olha só Vim mostrar para vocês Como que ficou o outro Gente, na hora que eu fui cortar Eu tinha cortado aqui certinho E ele foi Quebrando aqui todinho Por quê? Porque já tinha passado do ponto E uma coisa que eu gostei demais Gente Vou pegar um aqui mais bonito Olha o tanto que esse sabão Fica branco É um sabão muito bom E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Gente, olha aqui Eu já cortei o sabão Eu estava até falando aqui E quando eu vi Não estava gravando Aqui o sabão cortado Mas eu quero mostrar para vocês Qual é o ponto Da gente cortar o sabão Olha aqui Estou apertando com o dedo Ele dá uma leve pressionada Não sei se dá para vocês Perceberem aqui Vou mostrar aqui Está vendo? Ele deu uma leve pressionada aqui Esse aqui é o ponto De cortar o sabão Ele ainda está quente Cortei nos dois aqui Em uma hora e meia Eu já vim cortar esse sabão Como vocês viram Ele é muito rápido Daqui a pouco Eu venho para mostrar para vocês Eu vou virar E vou mostrar como ele ficou Mas uma hora depois Vou estar desfazendo aqui Com vocês Para vocês verem A qualidade desse sabão Claro, qualidade não tem como Mas olha só o jeito que ele ficou Gente Olha aí Eu cortei ele pequenininho Mas esse sabão Ele é perfeito Como vocês viram A gente fez pouquinho A gente fez apenas a quantidade Do liquidificador Mas vale muito Muito a pena mesmo Se você gosta de vídeo como esse Avalie aí o canal Isso aí ajuda muito A gente a crescer no Youtube Dúvidas, sugestões Ou o que você achou Deixe aí nos comentários Dúvidas e comentários